Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um CarranzaCast. E hoje temos aqui como convidado o professor Arnaldo. Professor, muito bem-vindo aqui ao nosso CarranzaCast. E vamos falar de um tema que muitas pessoas ficam em dúvida. Português para concurso público. Professor, professor, vamos abordar um pouquinho esse tema? Oi, Juliane, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Vamos abordar. A minha área é daquilo que eu vivo, é aquilo que eu defendo. E eu acho que, se eu puder fazer os nossos ouvintes refletirem sobre o que eu vou dizer, antes de você aceitar, é interessante que você pense a respeito. Talvez alguma coisa mude na sua maneira de enxergar a língua portuguesa e estudar português. Vamos começar aqui uma reflexão, pessoal, sobre português com o nosso professor Arnaldo. Professor, nós somos brasileiros. Aprendemos português desde criancinha. Por que o português é tão difícil para a gente no concurso público? Bom, português não é difícil no concurso público. Português é difícil, entendeu? Em tudo aquilo em que ele é necessário para a maioria das pessoas. A língua portuguesa, que é ensinada na escola, é um sistema de regras. E o português falado é um meio de comunicação. Nós criamos um problema sério com a língua portuguesa quando nós acreditamos que o que se estuda na escola é só para fazer prova. Quando, na verdade, não. O objetivo que a escola tem ao ensinar a língua portuguesa é dar plenas condições ao cidadão de se comunicar plenamente com qualquer indivíduo de qualquer situação, de qualquer condição socioeconômica, ok? Apresentando clareza naquilo que ele quer dizer, seja na escrita, seja na fala. Eu acho que a dificuldade está no fato de o brasileiro, na verdade, não entender a importância da língua portuguesa. A língua portuguesa como disciplina tem que ser vista como uma ciência funcional. Ela, de fato, tem uso específico e extenso na nossa sociedade. Você usa português para quê? Para se comunicar. Você usa português para poder escrever conteúdos. Você usa português para poder exercer sua profissão. Então, não tem como você fugir da língua. E mesmo que hoje nós tenhamos defensores de que a regra gramatical se distancie menos da forma real de fala, a nossa sociedade ainda apresa que as normas de regra sejam respeitadas e obedecidas. Então, uma pessoa que não vai à escola ou alguém que vai à escola, mas não entende que ele tem que conhecer regras gramaticais, ele vai ter mais dificuldade para poder se sobressair no aspecto social, no aspecto profissional. E isso vira um problema porque as pessoas veem português como uma disciplina escolar. E o brasileiro, infelizmente, quando vai à escola, ele não vai à escola para aprender. Ele vai aprender para se diplomar. Nós temos pessoas, muitas pessoas que estão nos ouvindo, inclusive, que são escolarizadas, têm diploma, mas não têm o conhecimento. A gente encontra isso até mesmo em profissionais da área da educação. Então, língua portuguesa é problemático para o brasileiro, porque o brasileiro ainda não viu que na escola ele tem a oportunidade de conhecer regras que vão ser úteis na condição social e profissional dele. Acho que a gente cria uma certa barreira com o português, porque são tantas regras, como o senhor colocou, e a pessoa, às vezes, acha que não vai utilizar aquilo para a vida, mas, como o senhor já destacou, acabar com esse mito de que o português, que ele aprende, não vai ser usado no dia a dia. E, sim, que ele tem suma importância na vida dele em cada momento, desde que ele acorda até o momento de dormir. Mas, professor, e que dica o senhor daria àquela pessoa que está pensando em fazer concurso público, por onde começar a estudar o português na carreira de concurseiro, nesse mundo concurseiro? Ok. O primeiro pensamento que a gente tem que ter é o seguinte, são muitas disciplinas que você tem que estudar para concurso. Só que existe uma delas que estará presente em todos os concursos públicos. Ok? Todos eles. Até naqueles cursos que, por um acaso, não aparece a prova específica de língua portuguesa, como, por exemplo, a prova para juiz. Quando você vai fazer uma prova para juiz, cobram todos os direitos, cobram até outros conhecimentos distintos dos direitos, mas não vem uma prova específica de língua portuguesa. Só que, quando o candidato vai para a última fase, a fase de entrevista, ele é avaliado também na linguagem. Sim. E aí, nesse caso, se ele não tem uma base de língua portuguesa, se ele, por acaso, não conhece as normas, e ele cometer algum tipo de deslize no discurso, ele é reprovado. Sim. Então, qual é a nossa questão aqui? Temos que entender primeiro o seguinte, eu sou professor de língua portuguesa. Então, você imagina que, de repente, eu vou para a sala de aula, eu ensino a regra, as normas, mas quando o aluno conversa comigo, ele não me vê aplicar as regras. Ou seja, o professor dá a teoria, mas ele não pratica essa teoria. No momento em que ele percebe que eu cometo falhas gramaticais na minha comunicação oral ou na minha comunicação escrita, você imagina eu dar um exemplo na sala de aula e cometer um erro, por exemplo, de acentuação gráfica, um erro de regência, de colocação, o aluno observa e vai dizer, ué, mas o Arnaldo me deu um exemplo, aquele exemplo está com erro. Entenda, tudo que é ensinado em sala de aula deve ser praticado por pessoas que almejam, entendeu, um crescimento social e profissional. Todas as pessoas que, por acaso, pertencem a uma classe mais respeitada culturalmente são pessoas que se preocupam com a sua linguagem, falam todos os R's, todos os S's, conjugam os verbos corretamente, ok? Não usam o pronome numa posição inadequada. Isso é uma preocupação que você tem que ter. Quando o candidato está estudando para concurso público, ele conhece uma regra, isso aqui é uma regra, ok? E ele passa a praticar aquela regra na oralidade, ele está estudando, ele está memorizando. Eu tenho que estar o tempo todo observando que as pessoas que conversam comigo, elas estão conversando com o professor. Então você imagina, de repente, eu cometer um ato falho. Estou ali de forma despojada, estou fora da sala de aula, me despreocupo com os meus posicionamentos gramaticais e a pessoa, de repente, fala só, mas não seria... Ela resolve me corrigir, ok? Como há muita gente com carência em conhecimento de língua portuguesa, há por aí uma defesa de que você não deve corrigir. Eu defendo essa ideia, eu não corrijo aluno meu nenhum, ok? Mas procuro nas minhas respostas, se possível, eu faço a reprodução da frase dele de maneira mais adequada. A minha expectativa é que ele perceba qual é a forma mais adequada de se falar. Mas ele tem que entender, ele tem que ter consciência sobre isso. Você está estudando para um concurso público? Você está pagando uma grana, uma fortuna, para poder ter acesso às informações? Para quê? Para pegar esse conhecimento e usar só na prova? Não, vá além, aproveite que você está tendo informações privilegiadas, ok? E comece a praticar. Você vai ser observado no seu meio social profissional, eu garanto. Eu não tinha pensado nisso, que você cotidianamente já está treinando o português para a prova. Sim. E uma coisa importante, Juliane, que é fundamental que eu diga é, é muito fácil você encontrar um professor de língua portuguesa, que ao invés de dividir com você o conhecimento completo, ele quer tentar criar a ideia de que você não vai precisar saber tudo. Eu já vi colegas de profissão que dizem assim, você não precisa saber tudo. Então, eles ensinam o que hoje o aluno adora, o chamado bizu. Bizu. O candidato acha que numa prova de língua portuguesa, apenas com determinadas dicas, ele é capaz de resolver a prova, ok? Se sair bem e passar no concurso. Eu não vou dizer a você que isso não seja possível. Quando você tem um candidato que tem a base já muito bem formada, o professor vai então e aponta os pontos principais do curso, ou seja, do conteúdo, o aluno já tem a base e ele sabe usar as dicas. Mas quando o candidato, e isso é a maioria, ok? Não tem base escolar, nunca foi bom aluno em português, não lê adequadamente, ele vai para uma sala de aula e ele só recebe essas dicas, o chamado bizu, você tenha certeza que ele vai passar por uma catástrofe na prova. Sim. Ele não vai sair bem, ele vai ser reprovado em língua portuguesa. Bizu só tem, na verdade, funcionalidade para o professor, porque isso desobriga ele a dar o conteúdo inteiro, ok? E também para ganhar simpatia do aluno. Caramba, olha só, o professor deu uma dica na sala de aula, então, cara, agora eu não erro mais isso. Ele, no dia da prova, sob pressão, ok? Dependendo da forma como a banca cobra o assunto, ele olha e não sabe nem usar o bizu. Porque até para usar o bizu, eu tenho que ter base do assunto. O senhor colocaria que hoje a gente está tendo uma morte, digamos assim, ao nosso português, porque nas mensagens que a gente coloca para as pessoas, hoje em dia, a abreviação, os emojizinhos, o que o senhor colocaria nessa modernidade da comunicação? Como fica o português? Olha, a língua portuguesa é um organismo vivo. Há uma tendência natural de ocorrer uma evolução. Então, por exemplo, você sempre chamava, eu lembro que eu sempre chamei os meus professores de professores, ok? Na minha fase de adolescência, não havia uma intimidade entre mim e o professor. Então, eu era professor. Hoje, os alunos já chegam, chamam você de prof, por exemplo, ok? Prof, tá? Prof, explica isso, aquilo. Então, quando você vê essa abreviação da palavra professor para a palavra prof, você percebe o seguinte, há uma mudança da palavra, uma modificação da palavra, e ela, na verdade, é até, está defendida por alguns pedagogos, porque a tendência da educação hoje é querer fazer o professor ficar mais próximo do aluno, ok? E essa proximidade do professor para com o aluno acaba acontecendo também na forma de tratamento. Aí, o que você vai enxergar nesse aspecto? O professor tem que ser visto como autoridade. Tem que haver um distanciamento do aluno para com o professor. O aluno não pode ver o professor como o colega dele, porque isso acaba também atraindo a possibilidade de determinadas intimidades que tiram do professor uma autoridade que ele deve ter em sala de aula. Eu sou um professor tradicional, tá? Eu quero que o meu aluno me reconheça como professor, e não como amigo. O Arnaldo não é um cara legal. O Arnaldo é um bom professor. Quando ele está explicando o conteúdo, eu consigo entender o conteúdo pela didática dele, pela linguagem que ele utiliza. O Arnaldo não precisa se aproximar, ter intimidade, criar apelidos para os alunos, entendeu? Fazer a gracinha, cantar música, para que ele possa demonstrar qual é a importância do conteúdo que ele ministra e a capacidade que ele tem da abordagem do assunto. Então, eu vejo que a língua portuguesa, na verdade, quando você fala assim, será que ela está morrendo? Não, ela não está morrendo. Ela vai passar por transformações? Vai. Nós precisamos de candidatos bem preparados. E quando o candidato é bem preparado, ainda que ele não consiga uma vaga no mercado de trabalho, o conhecimento dele dá a ele condições de desenvolver outras atividades. Sim. Atividades que vão também remunerá-lo melhor, entendeu? Ou tão bem quanto você estiver se empregado. Sim. E quando a pessoa consegue se comunicar bem, ela, como o senhor já colocou, ela vai conquistar promoções, ela vai subir a cada dia mais naquele emprego que ela está, né? Todo indivíduo que almeja, entendeu? Uma ascensão social tem que se preocupar com a sua linguagem. E se a pessoa não se toca, que ao redor dela há outros indivíduos preparados, observando comportamento e linguagem, muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, eu cheguei antes do fulano e o fulano ascendeu na empresa mais rápido que eu. Por quê? Ah, acho que a preferência. Sim, haverá uma preferência. E normalmente uma preferência voltará para o preparo intelectual daquela pessoa. Sim. Tá? Eu convivo com muitos colegas e eu observo o tempo todo isso. Não só o comportamento, mas a linguagem. Sim. Então, se eu tivesse que convidar um determinado indivíduo para trabalhar comigo, eu vou querer trazer, tá? Para eu conviver aquela pessoa que mostra um preparo intelectual. Capacidade de desenvolver uma atividade semelhante à minha. Sim. Ok? E, infelizmente, como nós não encontramos hoje um grande, vamos colocar assim, um grande grupo profissional com essa capacidade, as escolas, na verdade, aceitam o currículo baseado na simpatia. Ou seja, como é que você age com um aluno, por exemplo? Eu fui para uma entrevista de um colégio tradicional e eles disseram assim, você vai ter que passar por um teste de aula. Falei, ok. Eu fui lá, fiz a minha aula. No final, disseram, excelente aula, parabéns. Eu nunca tinha assistido a uma aula assim. Fizeram todos os tipos de elogio. Eu agradeci. Mas, de repente, a coordenadora virou para mim e falou assim, Arnaldo, como é, qual é a sua atitude para quando você encontra um aluno problemático em sala de aula? Eu falei, eu pego esse aluno e mando para a coordenação. Ela me perguntou, mas você não tenta resolver o problema? Eu falei, não. A escola me contatou para dar aula. Não, para eu resolver o problema de comportamento do aluno. Eu acho que deve existir dentro de uma escola um setor específico para conversar, dar toda a atenção de que ele precisa. Porque ele tem que ter consciência que, na minha sala de aula, ele está ali com o objetivo de assistir a uma aula, obter informações, fazer anotações, e não me criar problema. E, quando eu terminei essa discussão, eu agradeci pela oportunidade, porque eu já sabia que ela estava me preparando para ter uma sala de aula com uns problemas. e eu não quero aluno com problema. Ele vai ter problema comigo, porque eu sou autoridade máxima. Eu entro, eu trato o meu aluno com cortesia, com respeito, mas eu estou ali para trabalhar, dar a minha aula e pronto. Hoje, eu encontro muitos alunos na sala de aula de concurso público e na minha primeira aula eu sempre pergunto, quem aqui gosta de português e quem não gosta? Então, eu sempre digo para os meus alunos, se vocês vieram aqui com o propósito de aprender, nós vamos acabar esse curso e vocês vão começar a gostar de língua portuguesa. E, de fato, eu tenho tido sucesso com relação a isso, porque, como eu digo para você, eu estou ali para ensinar. Então, eu procuro o melhor meio para que todos eles, até os que tenham maior dificuldade, possam entender o conteúdo. O aluno tem que entender que língua portuguesa, assim como qualquer outra disciplina, tem fases de aprendizagem. A primeira fase é o entendimento. A segunda fase é a repetição. A terceira fase é o aprendizado. Não é automático. Quando você sai da sala de aula dizendo, eu entendi, você não aprendeu, você apenas entendeu. O aluno é o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso dele. Eu dou a mesma aula para mil alunos. O resultado é igual? Não. Não. Porque o grau D, a dedicação, a experiência com a disciplina e o esforço são diferentes. Oi, pessoal. Nosso papo aqui com o professor Arnaldo rendeu bastante. Então, a gente quer avisar que vai continuar com esse bate-papo na próxima semana. Fiquem ligados. Fiquem ligados.